Exatamente, porque esse ponto que você tocou é importante porque tem um lado, o outro lado também porque assim, muitas vezes ela está infeliz ali ou não está muito bem com um colega de trabalho com a equipe, com o gestor com a função que ela está na empresa e ela não tem essa clareza, tá? Aí ela vai buscar o quê? Pô, não, legal, vou trocar de setor ou vou ser promovido, seja de lateral aí ela vai, troca, passa seis meses começa a acontecer os mesmos anseios as mesmas dores ali as mesmas vontades de não estar naquele momento não se vê muito tempo dentro daquela função daí ela fala, não, eu acho que é o setor que eu estou a empresa que eu estou nesse segmento daí troca de empresa troca de empresa muitas vezes outro segmento, outra pegada legal começa tudo de novo, legal, se motiva vai, passa seis meses, um ano começa a acontecer as mesmas coisas ou seja, isso aí é um claro sinal de que o problema não está na empresa X, Y, no gestor né, fulano, ciclano, né aí ela tem que se olhar mesmo dar um passo para trás olhar no espelho e falar pô, realmente aí tá nítido que o problema está comigo, né aí eu tenho que buscar entender o que realmente eu quero de próximos passos para a minha vida aí é onde entra muito é muito importante se ela não conseguir fazer isso sozinho não ter uma disciplina de de poder colocar isso no papel ela procurar uma ajuda nesse sentido porque ela primeiro tem que saber qual que são os seus valores o que pesa mais pô, eu quero ter uma garantia eu quero continuar tendo uma garantia de emprego, de salário todo final do mês eu vou querer estabilidade vou precisar de um curso público e tal ok não, eu quero ter uma liberdade para poder decidir ter o poder maior de decisão na minha mão de poder colocar em prática a paixão que eu tenho enfim, de poder galgar ali na frente ter uma liberdade uma flexibilidade de tempo legal, pô então você vai empreender e colocar em prática o seu projeto tá, qual que é o seu projeto? o que você quer fazer de próximo passo? aí ela começar a fazer esse planejamento né